A média de mortes por pacientes que são entubados em UTIs no Brasil é alarmante. A cada 10 pessoas que precisam se submeter a este procedimento, 8 não conseguem sobreviver. Estes dados são informados pelo próprio Ministério da Saúde. No país, a taxa de mortalidade é de 83,5%, uma das maiores do mundo. O que os especialistas dizem é que esses números são o reflexo da ausência de profissionais treinados, a longa espera por leitos nos hospitais e o avanço vertiginoso de novos casos nesta segunda onda da pandemia. Uma outra razão apontada é que se perdeu muito, mas muito tempo com questões irrelevantes, como medicamentos sem eficácia nenhuma comprovada. Além de não terem sido feitos investimentos para incorporar práticas mais eficientes, realizando um treinamento mais adequado para as equipes que atuam nas unidades de terapia intensiva. A demora dos pacientes infectados para procurar pelo atendimento médico é mais um fator que contribui no aumento da taxa de mortalidade. Aqueles que hoje tiram a sorte grande por conseguir uma vaga num leito de UTI enfrentam problemas como a falta de respiradores e a escassez de remédios, instalações improvisadas e profissionais sobrecarregados, muitos contratados às pressas, sem especialização ou experiência, e praticamente todos eles já esgotados emocionalmente. Nas regiões norte e nordeste, a taxa de mortalidade de pacientes intubados nas UTIs é de 90%. Ou seja, entre 10 pessoas, só uma consegue sobreviver. No sudeste, esse índice cai para 80%. Aqui em Mato Grosso já foi denunciado que, lá em Sinop, há meses atrás, esta taxa de mortalidade era próxima de 100%. A situação não é grave só nas UTIs. Num ranking nacional, Cuiabá ocupa o terceiro lugar onde mais pessoas morrem vítimas da pandemia. E a vacinação continua sendo problema. O dado mais recente mostra que Mato Grosso é nada mais, nada menos o Estado que menos vacinou no Brasil.